Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de números, capítulo de número 23 e versículo de número 7 que diz assim Então proferiu as suas palavras e disse Balaque me fez vir de Aram, o rei de Moab, dos montes do oriente Vem, amaldiçoa minha Jacó e vem, denuncia a Israel Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar quem Deus não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel e dos outreiros o contemplo e eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações Quem contou o pó de Jacó ou enumerou a quarta parte de Israel que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele Então disse Balaque a Balaão, que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos Mas eis que somente abençoastes Mas ele respondeu Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Nós sabemos que aqui havia uma ordem Uma ordem de Deus para Balaão Dizendo não amaldiçoarás o meu povo Deus me trouxe aqui para te dizer que há uma ordem liberada sobre você Alguém até está tentando lançar maldição contra a tua vida e você tem sentido isso E Deus está dizendo eu permito você sentir Eu permito você saber Eu permito você ver algumas coisas Mas não é para você ficar com medo não É somente para que tu saibas que existe um Deus que está cuidando de ti E para que tu saibas que o reino espiritual existe Para que tu saibas que existe um Deus que está te dando livramento Para que você seja mais e mais fiel a esse Deus A palavra do Senhor nos diz que foi pago Aleluia, o rei de Moab chamado Balaque Se levantou e disse eu vou pagar O que preciso fosse para ele fazer Para destruir o povo de Deus ele faria Mas Deus havia lançado uma palavra Dizendo não vai destruir Deus havia lançado uma palavra Dizendo não vai tocar Arabastuidecanta Deus havia lançado uma palavra Dizendo não vai conseguir Deus lançou uma palavra sobre você Eu não sei o que foi que tentaram contra a tua história Porque tem pessoas que não desistem Assim te diz o Senhor Tem pessoas que realmente tem um coração perverso Um coração duro Um coração ruim E elas não desistem Elas querem de qualquer forma De qualquer jeito te destruir Mas o Senhor está dizendo o seu livramento na tua história Essas pessoas não entenderam ainda Que você serve um Deus perfeito Que você serve a um Deus que é justo e fiel A um Deus que não permite Com que os seus servos justos Que estão diante da sua presença Sejam tocados Algumas coisas que estão te acontecendo aí Algumas coisas que você está sentindo Alguns sonhos talvez Você está tendo Alguns pressentimentos Algumas coisas que você está sentindo No seu coração É Deus fazendo você sentir Para que tu saibas Que estão se levantando contra você Para você não dormir Para você não cochilar Não dormir espiritualmente Não é fisicamente não Não é dormir o sono normal não O sono reparador não Eu estou falando não dormir espiritualmente Porque as vezes irmãos As coisas estão tudo tão perfeito Tão bem que nós oramos menos Que nós jejuamos menos Que nós louvamos menos Então Deus permite Algumas coisas chegarem Até nós Para que a gente se levante E ore mais Busque mais Clame mais Aleluia Para que o Senhor se levante Pela nossa causa E para que o Senhor E para que o Senhor possa Assim nos dar o livramento Aleluia Enquanto nós estamos Vigiando Deus está chamando Alguém aqui A vigilância Esteja vigilante Esteja atento Porque o inimigo Anda bramando Como o leão Procurando quem tragar Mas o Senhor está dizendo É livramento para você Minha filha Isso é confirmação De Deus para alguém É livramento de Deus Para você meu filho Declare comigo Eu recebo o livramento De Deus Ei A Bíblia diz Que Balaque Ele foi lá E tentou Que Balaão Amaldiçoasse Ele diz Quem tu amaldiçoais Será amaldiçoado Quem tu abençoais Balaão Será abençoado Mas não sabia ele Que quem dava a última palavra Não era Balaão e nada Porque Balaque Colocou Balaão Como quem desse A última palavra Mas o Senhor Deus É quem dá a última palavra E a Bíblia diz Que Balaque Não conseguiu Ter esse Naquilo que ele estava querendo Porque Balaão Não conseguiu fazer Ele diz Como é que eu vou amaldiçoar O povo abençoado Deus havia alertado Não vai amaldiçoar esse povo Porque esse povo Irmãos Era escolhido de Deus Você é escolhido de Deus Oh glória Você é escolhida Do Senhor A tua casa E é isso que tem pessoas Que não estão entendendo Como é que a vida dela Ainda está fluindo Como é que ela ainda está viva Arabasto E decanta Como é que ele ainda tem saúde Ri Alabacantarasto Como é que o casamento Está de pé Os filhos A família O ministério E Deus está dizendo Eu sou o teu Deus Eu dou livramento Para você Eu dou livramento Para os teus Aleluia Eu livro aquilo Que a mim pertence Aquilo que pertence ao Senhor Está sendo livrado Você, a tua casa A tua família Pertence a Deus Os teus filhos Pertencem ao Senhor Aleluia Nem o mal te sucederá Diz Deus Nem praga alguma Chegará a tua tenda Porque o Senhor Já deu ordem Aos anjos Oh glória Há o teu respeito Para te guardar Em todos os seus Caminhos Há uma sentença Para a tua casa Para a tua vida Para a tua história Mas é uma sentença De livramento De vida Deus está ordenando Os anjos dele A teu respeito Para te guardar Em todos os teus caminhos Nenhum mal Vai te suceder Nem praga nenhuma Vai chegar a tua tenda Pessoas até tentaram Irmãos Deus está dizendo Para alguém aqui Até se levantaram Mas se levantaram E o Senhor está quebrando Desfazendo E não terá êxito Porque Deus é contigo O nosso Deus É um grande livramento Na tua história Você não tem noção De quantas armadilhas Foram preparadas Para você Algumas coisas Deus permite você sentir Mas tem outras Que ele nem permite Porque a tua estrutura Não suporta Porque se fosse Por muitas pessoas Tu sabe do que Deus fala Você não estava Mais nem aqui na terra Você não estava Mais nem aqui Aleluia Glorificando o nome do Senhor Mas glória a Deus Irmãos Glória a Deus Porque é Deus Quem dá a última palavra Na vida do seu povo E a prova é o Senhor Nos fazer povo dele Ovelha do seu apríncipe Aleluia Ovelha do seu pasto Ele é o nosso Bom pastor Araba Cantarastu Decanta Irmãos As palavras São poucas Para agradecer Nós temos que agradecer Mais esse Deus Nós temos que ser Mais gratos Porque ele é perfeito Irmãos Porque ele é grande Enquanto muitos Estão tentando Ele está desfazendo Ele está anulando Ele está quebrando Porque contra Jacó Não vale encantamento Você sabe Do que Deus está falando Contra você Ninguém vai ter êxito No que está pensando E fazer Até estavam pensando Armando armadilhas Armando laços Para que você caia Mas o Senhor Te trouxe aqui Para te confirmar Que o laço acabou de quebrar E você escapou Quebrou Acabou Tem coisa que está Perdendo as forças Agora Nesse momento No reino espiritual Contra você Tem coisa que está Perdendo agora Nesse momento Perdendo as forças Contra a tua vida Porque o nosso Deus É livramento Irmãos E o nosso Deus Está livrando você E o nosso Deus Está guardando você Ele está dizendo Para você Minha filha Meu filho Nenhum mal Te sucederá Nem praga alguma Chegará à tua tenda Porque os meus anjos Já dei ordem Ao teu respeito A ordem liberada Não é dos homens É de Deus O livramento É de Deus E Deus está Bloqueando inimigos Para que não toquem você Eis que envergonhados Frustrados Confundidos Serão todos aqueles Que se levantaram Contra você Não adianta Irmãos Não adianta Tentar amaldiçoar Quem Deus já abençoou E Deus havia liberado Uma ordem Dizendo Não toque Não amaldiçoe Não faça mal A esse povo Porque é povo abençoado Vai ter gente Que vai olhar pra você E vai dizer Realmente eu não posso tocar Porque ele e ela é guardado É protegido por um Deus Muito poderoso Amém? Se você crer Declare amém Que Deus te abençoe